Obrigado, pai. Agora vá, filho. E não esqueça, também precisa descansar um pouco. Tá bem. Lá vai meu amigo, preocupado a refletir. Mas se é pra defender, vamos conseguir. Juntos até o final, com o mesmo ideal. Pois amanhã, nós vamos a batalha enfrentar. Juntos nós teremos bravura pra lutar. Faremos sempre o bem, amizade nos mantém. Temos que nos preparar, a noite vem. Tudo está tranquilo, mas vou me certificar. Bem no alto eu vou voar pra chegar. Eu já conferi, não tem perigo aqui. Sei que tudo está bem normal, mas sinto que o perigo é real. Só preciso agora me acalmar, pra essa prova superar. Pois amanhã, nós vamos a batalha enfrentar. Juntos nós teremos bravura pra lutar. Nós faremos sempre o bem, amizade nos mantém. Temos que nos preparar. A noite vem.